Como instalar o sistema de irrigação no cultivo utilizando o Mouchin? Embaixo do Mouchin, na direção dos furos, estou instalando as mangueiras de irrigação por gotejamento. Esse tipo de mangueira é excelente. Ela é um tipo fita, bem fina, mas é uma mangueira muito resistente. Estou utilizando algumas já há mais de três anos na horta e estão indo muito bem. Na alimentação da água estou colocando engate rápido nas mangueiras. Aqui a tubulação de entrada. O controle da irrigação será feito por esse controlador digital da Aqualim. Ele é um excelente controlador. Eu tenho um vídeo também no canal, confira, você vai gostar. Ele é um controlador a pilha, duas pilhas. Aqui eu não tenho energia elétrica, então para mim foi uma alternativa a esse modelo, esse tipo de controlador para irrigação. Após terminar a furação do Mouchin, você pode conferir também o vídeo completo como realizar a perfuração. É fácil, simples e você vai gostar. Eu coloquei as mangueiras no solo, retirei a lona, o Mouchin, coloquei as mangueiras. Aqui estão essas estacas, esses caninhos que eu coloquei, para você poder visualizar. As mangueiras estão aqui na lateral dos furos. Então você pode colocar alguma estaca, uma madeirinha, só para você ter esse direcionamento das suas mangueiras. As mangueiras foram instaladas bem próximas da direção dos furos. Assim o gotejamento estará bem direcionado na base da planta. Eu liguei o sistema de irrigação para mostrar para vocês. Já as mangueiras pressurizadas. E vejam aqui o gotejamento. Caso você não possua, não tenha sistema de irrigação por gotejamento, você pode também fazer a irrigação convencional. Mas estou mostrando aqui para você visualizar a grande economia que terá tanto na água, economia de água, economia de água e também a sua planta aproveitará muito mais os nutrientes do solo. Porque o solo ficará úmido por muito mais tempo. É importante acompanhar, observar a umidade do solo, para que não fique também muito encharcado. No meu canteiro, o controle de irrigação está 15 minutos apenas na parte da manhã e 15 minutos na parte da tarde. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se em nosso canal, cliquem em gostei, por favor. Nós sempre temos ótimos vídeos, ótimas dicas para você plantar. E até a próxima! E até a próxima!